Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentários. Eu sou Fernanda Soares e nesse episódio vamos conversar sobre os casos de violência que se originam entre as torcidas organizadas dos times de futebol. Para tanto, a gente conta hoje com a participação de Sandro Barros, que é o promotor de justiça do Ministério Público de Goiás. Falcunhas como Paixão Nacional, País de Futebol, são títulos habitualmente ostentados para se referir ao futebol em nosso país. Intrinsecamente, parte da nossa cultura é cada vez mais ir aos estádios, se reunir com os amigos num bar para assistir aos jogos e ostentar a camisa do Clube do Coração. São práticas que atualmente, infelizmente, passaram a produzir um certo receio devido a inúmeros casos de violência que envolvem o futebol. Segundo pesquisa realizada pelo Real Time Big Data, em 2024, 67% dos brasileiros apontam o medo da violência nas arquibancadas como o principal motivo para não frequentar estados de futebol. Levantamento realizado pelo jornalista Rodrigo Vessoni indica que nos últimos 30 anos, ao menos 382 pessoas morreram como consequência de conflitos entre torcedores. Esse número alarmante esconde um número ainda maior de pessoas que sofrem outros tipos de violência e também daqueles cidadãos que decidiram se afastar do esporte por medo das consequências trágicas desses atos. Temas como masculinidade tóxica, sociabilidade violenta e efeito de manada são muitas vezes elencados como fatores que influenciam a manifestação dessas violências. O fato é que este é um fenômeno não exclusivo ao futebol nacional e que exige das autoridades uma agenda de trabalho no âmbito da prevenção e dos serviços de inteligência na área de segurança pública. Para combater esse cenário que impede o exercício do direito de acesso ao esporte e de seu entretenimento, é preciso discutir, então, sobre as ações que são possíveis no campo jurídico para mudar essa realidade. Sandro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, doutora Fernanda Soares. É um prazer estar aqui conversando com vocês nesse podcast que eu sempre acompanhei com muita animação. E meu nome é Sandro Henrique Silva Ralf Elde Barros. Eu sou promotor de justiça no Ministério Público de Goiás. Atuo desde 2016 nessa temática do combate à violência no futebol, na segurança dos grandes eventos do futebol. E é um prazer poder conversar com vocês hoje aqui. Prazer, na verdade, é nosso, né? Descontar, assim, com a participação de alguém que tem tanta experiência nessa temática. Então, vamos lá. Então, Sandro, eu queria, assim, nesse contexto todo, conversar com você o seguinte. Olha só, em 2023, o Estatuto do Torcedor, que completava duas décadas de existência, ele foi revogado para dar lugar à Lei Geral do Esporte. Quais são as principais características dessa nova legislação? E, além disso, eu já queria, inclusive, que você entrasse, assim, a partir dessa introdução aqui que a gente fez, se essa Lei Geral do Esporte, ela solucionou os problemas que eram apresentados antes pela antiga lei. Olha, Fernanda, é excelente essa introdução, que ali tem vários temas muito importantes nessa temática. Sobre a revogação do Estatuto do Torcedor, particularmente, eu acho que foi uma pena. A gente vem trabalhando com o Estatuto do Torcedor. A Lei Geral do Esporte, eu não vejo nela a mesma sistematização do Estatuto do Torcedor. Ela deixa os crimes que antes no Estatuto do Torcedor estavam previstos e reunidos no final do Código, agora eles estão espalhados pela Lei Geral do Esporte. Você tem que procurar na Lei do Esporte. Alguns crimes estão no meio da lei, outros crimes estão no final da lei, outros crimes estão no meio da lei. Então, particularmente, ela vem com a pretexto de melhorar, de abranger, de atuar dentro do esporte e englobando o torcedor, mas eu faço a crítica aqui que, no momento, quando era o Estatuto do Torcedor, era especializada no torcedor. Você especializa, você faz uma doutrina específica com relação à temática do torcedor, que é uma forma especial de consumidor. A Lei Geral do Esporte, ela trata de outras temáticas, abrange e a defesa do torcedor, ela fica minorada. Ela vira um subtítulo ali dentro da Lei Geral do Esporte. Então, inicialmente, eu faço essa crítica à Lei Geral do Esporte, mas vamos estudá-la, vamos aprendê-la, vamos acostumar com ela. E eu queria, aí, nessa sua introdução, pegar alguns pontos sobre a paixão nacional, que é o futebol. E o tema da violência no futebol, ela tem muito a ver com o entendimento e o estudo da psicologia das multidões. A psicologia, ela já vem estudando os fatores de como as pessoas se comportam em multidão, com várias pessoas, desde 1871, na Comuna de Paris. Teve uma insurreição popular lá, a Comuna de Paris, e desde então eles viram, nossa, as pessoas, quando elas se reúnem, elas ficam mais valentes, elas ficam diferentes. E desde então, a psicologia, a psicologia coletiva, começou a estudar esse comportamento. Que aqui, para nós, o futebol foi criado, chegou no Brasil por Charles Miller, e construímos estádios, e agora é nossa paixão nacional. Então, esse entendimento do que acontece com as pessoas dentro dos estádios é muito interessante. Eu gostaria de apresentar algumas das teorias da psicologia, das multidões, que ajudam, ajudam mesmo, a gente a compreender lá o que acontece nos estádios. São várias teorias, uma vai pulando a outra, eles vão se contestando. Mas só me diz uma coisa, essas teorias que você vai apresentar aqui agora para a gente, a gente pode dizer que elas não se limitam apenas à violência que acontece dentro dos estádios, mas também aquelas que se aplicam ali no entorno, ou por muitas vezes estão a uma distância maior... Não, quando as pessoas atuam em grupo, seja numa manifestação, seja no estádio, quando as pessoas estão em grupo, elas atuam diferente. Então, tem uma teoria que eu gosto muito, que é o psicólogo, o Ralph Turner e o Kylian. O que eles dizem? Que quando tem muita gente, é a teoria da norma emergente. Quando as pessoas estão reunidas, é sobre esses comportamentos, normas, que são não escritas, mas são comportamentais que influenciam todos os outros que estão naquele ambiente. E eu acho muito interessante trazer essa teoria da norma emergente para o nosso estádio, para o nosso contexto. Quando você está no estádio de futebol, e uma pessoa levanta e fica olhando lá para trás assim, na outra hora outra pessoa levanta, outra pessoa... No final, está todo mundo levantado, olhando para trás para ver o que aconteceu, por causa de um comportamento... E, na verdade, nem sabe o que está olhando, né? Ninguém sabe, e no final está todo mundo olhando e ninguém sabe. Essa aí é a teoria da norma emergente. Vamos supor, quando uma pessoa invade o campo, ela dá coragem, implicitamente ela chama outros. Aí vai um outro, vai um outro, vai um outro, aí vários invadem o campo. Então, essa teoria da norma emergente, eu acho ela muito interessante para explicar esse comportamento em multidão. E são várias teorias da identidade social, da autocategorização, mas eu gosto também de outra, que é do efeito rodoviária. Eu acho o efeito rodoviária fantástico, porque na rodoviária, numa rodoviária cheia de gente indo e voltando, as pessoas ficam anonimizadas. Numa rodoviária, ninguém se conhece, ninguém se vê, ninguém está prestando atenção nos outros. No estádio, as pessoas se sentem anônimas ali, e as pessoas se sentem ali, acobertadas pela multidão, que elas às vezes até acreditam que no estádio é uma zona neutra onde se pode cometer crimes contra a honra, crimes de racismo, crimes de homofobia. As pessoas entendem que aqui no estádio pode. Ali estar no estádio é uma causa excludente da ilicitude dos fatos. Então, esse efeito rodoviário, eu acho fantástico. Quando os estudiosos tragam ele, eu falo, nossa, isso no esporte, no futebol, é exatamente. Eu tenho um caso, que eu estava no estádio, eu sempre fui muito frequentador, e um pai estava com um filho na carcunda aqui, no pescoço, assistindo o jogo de futebol. Aí o pai falou um monte de palavrão. E aí ele lembrou, nossa, meu filho está aqui nas minhas costas. Aí ele virou para o filho, olhou assim para o filho e falou assim, filho, aqui pode. Então, tem esse ideal, aqui pode estar liberado. Então, eu acho interessante trazer esses tipos de comportamento humano que implicam, que influenciam, estão presentes em todos os estados, e que nós, operadores do direito, vamos ter que atuar normativamente com a nossa polícia, com a polícia civil, com a polícia militar, o Ministério Público, os órgãos de segurança, os clubes, para evitar a violência que, às vezes, decorre dessa atuação do ser humano enquanto corpo social e quando é envolvido com mais pessoas, ele acaba tendo esse tipo de conduta que, normalmente, ele não faria se estivesse sozinho. Pensando nesse contexto todo que você falou, então, assim, você deixa muito claro que os crimes que acontecem no estádio, eles vão muito além ali de violência física, né? Acaba que o mundo esportivo acaba sendo, assim, palco para outros tipos de violência, como você mesmo destacou aqui, né, Santo? É o racismo, a homofobia, a misoginia, e aí tem esse agravante dessa mudança de comportamento que você trouxe aqui, inclusive, decorrente de diversos estudos. Quais ações que poderiam ser tomadas para a gente pensar em como lidar com esse tipo de criminalidade? Tipo, campanhas, por exemplo, dentro dos estádios, elas nos ajudariam, de alguma maneira, a conter, por exemplo, ou pelo menos para evitar esse tipo de conduta deletiva, ainda que seja só, pelo menos, dentro de campo, embora a gente saiba que tem afora também? Sim. Trabalhando nos grandes eventos, nos estádios, nós temos duas preocupações. Sobressaem dois tipos de preocupação de nós, enquanto Estado, nessa área. A parte da segurança dos torcedores e a evitação de cometimento de crimes, né? A segurança que tem a ver a parte estrutural dos estádios, saída de emergência, porque multidão, quando tem algum problema, né, alguma necessidade, multidão é um monstro sem cabeça. Então, nós temos dois tipos de atuação. A atuação com a questão da segurança, daqueles que estão nos eventos e esses crimes que a gente precisa evitar. Eu gosto de falar que também na nossa área aqui, da defesa do torcedor, nos estádios, na atividade que envolve multidões, nós também trabalhamos tanto com o princípio da precaução quanto o princípio da prevenção para só depois atuar efetivamente. A atuação com precaução, em primeiro plano, depois preventiva e depois finalmente repressiva, né? Então, nesse tipo de atuação, a precaução, ela vem antes no planejamento dos jogos, no planejamento das competições, no planejamento das partidas, para depois atuar preventivamente e efetivamente no dia das partidas e depois nas campanhas, como você mesmo diz, né, campanhas e depois na repressão. E o que eu vi muito, e aí a minha experiência aqui em Goiás, é que sempre prevaleceu que em estádio é tudo liberado e que briga de torcida não é nada, é só briga de torcida. Então, aí foi que a gente aumentou aqui a atuação repressiva. Nós aumentamos a atuação repressiva, conseguimos com muito esforço convencer o executivo da necessidade de uma delegacia especializada na defesa do torcedor para esse tipo de criminalidade, de briga de torcida, de frequentar os estádios, né? E aí, porque até então, tinha um episódio de violência lá no bairro A. Opa, a delegacia lá do bairro A, aquela distrital, ela analisa, aconteceu aqui no centro, é outro. Então, ficava disperso. Essa concentração trouxe o quê? Trouxe conhecimento dos atores, porque são sempre os mesmos, né? Assim, existe um núcleo. Começa-se a criar uma inteligência sobre a matéria. E nesse sentido, desde a criação da delegacia especializada, nós tivemos várias operações. Nós temos hoje mais de 70 pessoas entre presas e com medida cautelar. Aqui em Goiás, é um estádio pequeno, né? Nós temos três times. E hoje, aqui em Goiás, ainda bem, professora Fernanda, doutora Fernanda, nós não temos essa problemática dentro dos estádios. porque a biometria facial para a entrada no estádio, ela afasta essas pessoas que estão querendo cometer crimes e ficam ali no estádio as pessoas que eventualmente podem, em razão de estarem em multidão, cometer comportamentos desviados. Mas aquelas pessoas, aqueles torcedores, e eu costumo dizer até pseudo-torcedores, que querem brigar, querem ficar naquela disputa de território, e pegam a camisa da torcida rival, esses hoje, eles estão bem afastados dos estádios. Eles estão hoje na periferia, longe dos estádios, fazendo emboscada uma torcida contra a outra. E aí, Fernanda, eu tenho até que falar se são torcidas mesmo. Porque nesses 70 pessoas presas que nós temos aqui, eu fiz um protocolo com o delegado para, no interrogatório, colocar as seguintes perguntas. Se é membro de torcida organizada, falar o nome de um jogador do time, uma escalação do time, quantos pontos o time tem na classificação, quem que é o técnico do time, qual foi o placar da última partida? Professora Fernanda, ninguém sabe nada do time. Então, como vamos qualificá-los como torcedores? Eles não frequentam estádios, esses. Esses são aqueles que brigam à distância. À distância. Esses que são o nosso problema. Mas esses, eles atuam só no dia de jogos ou não? Não, né? Eu acho que ali tem o futebol, o nosso patrimônio cultural, ele é utilizado como pano de fundo. Na verdade, na verdade, ali se trata de briga de gangue. Gangue. Gangue da minha turma, gangue da outra turma, e vão brigar entre si. Nós tivemos algumas investigações que a gente fica muito claro. Eles saem para brigar como se fosse tomar cerveja. E aí, galera, vamos brigar? Quem vai passar aqui em casa? Quem está de carro? Ah, eu ouvi dizer que tem uns torcedores lá na pracinha, lá embaixo. Vamos lá brigar? Ah, hoje eu não vou não, hoje eu estou cansado. Mas amanhã eu vou, tá? Amanhã eu vou, tá? Então, esses aí, que nessa nossa realidade a gente encara como pseudo-torcedores, eles estão utilizando esse tipo de violência para justificar e justificar a violência dele utilizando como pônei de fundo o nosso patrimônio cultural. Sandro, nessa temática eu tenho duas dúvidas aqui que acredito que sejam também dos nossos ouvintes. Você mencionou que foi feita uma delegacia especializada. Se são os torcedores, assim, os pseudo-torcedores, esses que estão do lado de fora do estádio, qual o critério que vocês utilizam para encaminhar essa investigação para o estádio? Então, por exemplo, para essa delegacia, aliás, então, assim, foi fora de um dia de jogo. Qual o critério que é utilizado para pegar uma briga que aconteceu num termino? Digamos que eles estivessem sem a camisa do time. Também é levado para lá? O critério é a camisa de torcida organizada? Qual o critério para ir para essa delegacia especializada? Então, porque esse tipo de crime, ele tem a sua característica. Assim, aqui no Senso Comum, todos sabemos, briga de torcida organizada. Então, conhece-se os membros, conhece as pessoas que brigaram, conhece a situação da briga. Então, às vezes, está tendo um evento da torcida A. Aí, no finalização do evento da torcida A, tem uma briga, e hoje em dia, nós temos aí câmeras que, celular, que difunde. Então, o critério é o contexto de briga de torcida organizada. Então, nós temos aqui a nossa polícia, o nosso BEP, que é a nossa polícia militar, ela tem mapeada, aqui se diz, palanges, quebrada terrorista Zona Sul, quebrada terrorista Zona Norte. Então, nós temos mapeadas esses grupos, e quando tem um evento envolvendo esses grupos, essa nossa delegacia atua. Primeiramente, a nossa polícia militar faz o trabalho de inteligência, a polícia civil, ó, esse evento aqui foi briga de torcida organizada. Aí, passa para a polícia civil que investiga esse tipo de criminalidade. E aí, uma investigação bem feita, ela dá melhores frutos, porque você faz uma busca e apreensão, você pega os celulares, você eventualmente pega um tráfico de drogas associado, às vezes você pega um porte legal de arma de fogo, sem contar que a associação criminosa está sempre presente, corrupção de menores está sempre presente, sem contar que, por vezes, é até tentativa de homicídio, quando se está uma pessoa caída e todo mundo dando paulada e chute-se na cabeça dessa pessoa, não tem como não qualificar como tentativa de homicídio. da experiência que você tem, que é uma larga experiência em virtude dos anos que você está à frente da matéria. Dá para a gente... É possível, na verdade, concluir, Sandro, que para combater essa violência que ocorre fora dos portões do estádio, que ocorre no entorno, com a pano de fundo, ou às vezes nem é no entorno, às vezes são 5 quilômetros, muito além dos 5 quilômetros, ou mesmo, como você falou, que não é no dia dos jogos. É possível a gente definir o seguinte, que essa especialização da temática, tanto numa delegacia, quanto na figura de um promotor, que no caso de Goiás e você, isso contribui para que a gente possa combater essa violência que ocorre fora dos estádios? Exato. Aqui, na nossa experiência, tem contribuído porque os eventos estão diminuindo, seja porque eles estão presos, seja porque eles estão com medidas de contato, seja porque eles falam assim, gente, agora não podemos brigar, agora dá problema, agora dá problema, porque nós chegamos a pegar áudios de eles conversando, não, mas isso aí é briga de torcida, não dá nada não, bater nas pessoas na rua, tutar a cabeça e eventualmente, às vezes, alguns inclusive morrem, não é briga de torcida, não dá nada. Então, essa impunidade, esse senso de impunidade, que eu acho que ainda vigora, porque nós temos aqui um número altíssimo de homicídios, de mortes, mas a gente não vê aquela repressão, aquela pessoa presa, então eu acho que nós temos atuado aqui após muitos anos trabalhando na prevenção, na conscientização, na campanha, um leão sem dentes, ele não é um leão, então ele precisa ter as suas garras e as suas presas para atacar. Sandra, olha só, recentemente a Justiça Lagoana tornou réus 11 membros de torcida organizada, sei que agora há pouco a gente falava, um pouco fora da torcida, vamos para o assunto de torcida organizada. Esses 11 membros, por exemplo, eles foram denunciados por organização criminosa e outros delitos ali associados. A própria Lei Geral do Esporte, ela tem buscado, ela traz previsão expressa de responsabilizar a torcida organizada pelos atos de seus membros. De que maneira o papel dessas associações, da torcida organizada, precisa ser encarado no combate à violência no esporte para que a gente tenha efetivamente algum resultado? Aqui, até no texto inicial, aquela cultura machista, da masculinidade tóxica, dos jovens ali, sentindo-se atraído por esse tipo de ascensão social ali na comunidade, acabam sendo atraídos por esse tipo de atividade. Então, aí nós temos como problemas desse tipo de atuação a masculinidade tóxica. Mas aí, questão sobre a Lei Geral do Esporte. A Lei Geral do Esporte, ela responsabiliza as torcidas organizadas. Ela tem responsabilidade pelos atos de seus membros. O problema que eu estou percebendo na prática, porque a torcida organizada, ela é uma associação. Ela é uma associação que tem seus membros. Os seus membros, eles estão com a mensalidade em dia, com o cadastro em dia. Então, e as torcidas organizadas, elas vendem roupas para obter recursos. Elas vendem camisa, vendem agasalho, né? E o que acontece muitas das vezes, a pessoa que está brigando, ela não é membro formal da torcida organizada, ele está usando uma roupa da torcida organizada, mas ele não é membro formal da torcida organizada. Muitas das vezes, porque ser membro formal implica em ser cadastrado. E aqui em Goiás, cada membro de torcida organizada, ele tem um número na camisa dele, na jaqueta, ele tem um número. O número da carteirinha dele é o número que fica no agasalho dele, e na calça, e na camisa. Então, ser um membro formal da torcida organizada já inibe esses brigões. Então, o que nós temos visto? Que os brigões, que eu vou chamar assim, essas pessoas, eles não são membros formais das torcidas organizadas, mas, frequentam, conhecem, nós temos que aí estabelecer, às vezes, pensar uma outra forma, porque dentro ali da legalidade estrita, dele ser membro da torcida organizada e responsabilizá-la, não há possibilidade. Então, vamos ter que criar um outro tipo, porque se ela tem algum tipo de contato, se ela aquece de alguma forma, se essas pessoas vão nas suas caravanas, opa, a pessoa não é membro formal, mas estar indo na sua caravana é sua responsabilidade. Então, nós temos que ampliar um pouco isso para sair daquela questão de membro de torcida organizada, para poder ampliar para esses simpatizantes. Nesse tema de torcida organizada ainda, é aqui uma curiosidade, porque eu sei que isso não é uma unanimidade em termos de Brasil, mas, aí em Goiás, a torcida organizada, ela mantém junto à promotoria um cadastro atualizado dos seus torcedores? Ou, por exemplo, de quem foi essa ideia de que o membro da torcida organizada tivesse o número na jaqueta, o número da camiseta? Isso veio acontecendo ao longo dos anos? Como foi isso? Foi. Nós fizemos um TAC e agora, eu não vou lembrar do ano que foi esse TAC, mas 2016, 2015, foi antes, não foi antes de eu entrar no GFUG, então foi 2015, 2014, esse TAC, no qual as torcidas organizadas se comprometiam a manter o cadastro atualizado com o Ministério Público e com a Polícia Militar. Quem tem que ter esse cadastro é a Polícia Militar ou o BEP que acompanha sempre, né? Então, esse cadastro atualizado é essencial. e a gente viu que esse cadastro tem um efeito dissuazório, tem um efeito dissuazório para aqueles que não querem atuar dentro da legalidade, querem esse outro tipo de atividade, de briga, de confusão. Então, aqui foi feito um TAC, mas a própria Lei Geral do Esporte já estabelece que os membros de torcida organizada têm que estar cadastrados, tem toda a documentação que eles têm que apresentar, Então, nesse ponto, a Lei Geral do Esporte já trouxe a experiência para o texto normativo. Ainda agora sobre essa parte da atuação preventiva, a gente tem agora diversos recursos tecnológicos e um deles, inclusive, sendo super incentivado pela Lei Geral do Esporte que a gente pode colocar que é o reconhecimento facial ali nos estádios e mediações. O senhor entende que é uma opção acessível e efetiva para essa atuação preventiva? Acha que isso realmente vai contribuir para inibir ainda mais o mal torcedor de frequentar o estádio? Sem sombra de dúvidas, doutora Fernanda. Isso aí nós temos uma experiência aqui em Goiás. Porque a Lei Geral do Esporte ela traz essa obrigatoriedade de implementação da biometria apenas para estádios com mais de 20 mil torcedores. E aqui em Goiás nós temos o estádio do Goiás, do Atlético Goianiense e do Vila Nova que são inferiores a 20 mil. Então, em tese eles nem têm a obrigação de implementar a biometria por reconhecimento facial, né? Mas o Clube do Goiás ele implementou. Mesmo não tendo a obrigação ele implementou para o seu estádio ali de 12 mil torcedores. Ele implementou para 100% do estádio ou só onde fica a torcida organizada? Ele já fez para 100%. 100% do estádio. Todo torcedor, inclusive visitante, tem que entrar com reconhecimento facial. O reconhecimento facial também tem efeito dissuasório com o mau torcedor, o brigão, né? Aquele que quer confusão, que não quer nem saber de futebol, quer brigar, né? O reconhecimento facial tem um efeito dissuasório enorme. Quando tem efeito dissuasório, eles começam a não frequentar. Como eles começam a não frequentar, as famílias, os pais, os filhos, os avós, começam a perceber e sentir no estádio um ambiente seguro. Então, o público aumenta. O público começa a aumentar, aumenta a qualidade do público, o clube ganha mais, o clube recupera. E aqui em Goiás, mesmo não sendo obrigatório, o Goiás colocou e agora o Vila e o Atlético querem, porque viram a vantagem que é que você gasta aqui e ganha lá na frente, você traz um público mais civilizado, as pessoas, os pais, as famílias, você traz. Então, é sensacional. Não precisa ser obrigatório. O clube de visão, ele vai fazer isso voluntariamente. Além disso, eu queria saber o seguinte, além das torcidas organizadas, a gente não pode esquecer desse papel importante que o clube tem. E aqui a gente destacou um aspecto que por vezes pode ser de responsabilidade do clube se o clube for o dono do estádio, uma realidade que a gente não tem no país todo, porque a gente tem algumas arenas, na verdade, que não pertencem aos clubes e são administradas. Mas eu queria saber do senhor, qual é o papel dos clubes na prevenção da violência? Como que a gente pode chamá-los a também se responsabilizar por isso? Então, por exemplo, a perda de pontos por si só, a perda do mando do campo ou eventual exclusão do campeonato, isso por si só ajuda, interfere na diminuição ou seria uma medida insuficiente daquilo que o senhor tem de experiência? Não, essa medida, os clubes são os maiores interessados em você ter um público de qualidade, civilizado para não invadir estádio, para não jogar coisa dentro do estádio. Então, o clube tem um interesse grande, tem muito interesse. E nesse interesse dele, que é o que aconteceu aqui, o clube tem interesse de não ser punido, não quer ter perda de mando de campo, não quer ter perda de pontos na tabela, não quer ter que jogar com portões fechados. Então, na hora que ele atua preventivamente, ele ajuda a gente, ele ajuda a polícia militar, ele ajuda a polícia civil, ele ajuda o Ministério Público, porque a gente vai lá no Juizado Torcedor e a gente fica muitas das vezes conversando, assistindo o jogo, porque a situação dentro do estádio, ela está muito bem controlada. Nossa polícia militar do Brasil inteiro, eles se reúnem, do Brasil inteiro está muito bem capacitada, aprendeu, então tem os protocolos de acompanhamento das torcidas organizadas quando vêm, elas acompanham a ida e a volta da torcida organizada para o estádio, então o clube tem muito interesse. E aí quando eu digo que é um círculo virtuoso, o clube tem interesse, diminui a criminalidade dentro do estádio, o clube ganha esportivamente, competitivamente, e o único crime que a gente tem visto no estádio é o artigo 28 da lei de drogas. E eu digo o seguinte, que às vezes naquela revista para entrar dentro do estádio, alguém está lá com o seu cigarro. E aí tem muita gente que tem muita discussão sobre se é crime, se não é crime, e aí lá no juizado do torcedor eu sempre falo, olha, na sua casa ou na sua intimidade eu não tenho muito a ver com isso não, mas aqui no estádio um cigarro, ele ecoa, e a criança, a mulher, o idoso, a pessoa que está nesse time, ele não é obrigado. então aqui no estádio é um crime grave, é inadmissível o artigo 28. O artigo 28 no estádio de futebol não é permitido mesmo, então ali a gente faz TCO mesmo do 28, a gente não admite o 28 lá no estádio. Sandro, qual a importância então nesse contexto todo do Ministério Público no controle externo da atividade de segurança em grandes eventos? E aí, ótima pergunta, então o Ministério Público sabendo da importância do tema, ele vem trabalhando, o nosso Conselho, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele já tem uma minuta que já está em vias de ser publicada, ou foi publicada recentemente, mas está em vias de ser publicada sobre um manual de atuação do Ministério Público em grandes eventos, e aí não só do futebol, e aí a tutela coletiva no controle externo da atividade de segurança em grandes eventos, que aí vai ter tanto futebol como show da Madonna, show do Paul McCartney, show do Gustavo Lima, a pecuária da sua cidade, eu não sei se aí no Paraná eles têm pecuária na cidade, a pecuária, então, o promotor de justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público está chegando aí, nós fomos chamados a opinar, demos nossas opiniões, fiquei muito feliz antes delas terem sido ouvidas, o Conselheiro Jaime que está à frente dessa atividade, nos ouviu, e assim, eu achei muito boa, porque a gente deu opinião meio pensando que não ia ser aceita, e ouviram, então, o Ministério Público vem aí com a tutela coletiva no controle externo da segurança nos grandes eventos, e aí, é uma atividade que vem para as promotorias do consumidor em especial, os promotores do consumidor aí, está vindo aí uma nova atividade, uma nova forma de atuar para a segurança nos grandes eventos, então, são shows, e aí, abrange shows também, então, desde o planejamento da atividade até o dia do grande evento propriamente dito, e ainda tem previsto o debriefing, que seria o pós-show, o pós-evento fazer um debriefing que seria olhar o que deu certo, o que precisa melhorar, né, então, vem aí mais uma atividade importante na nossa atuação. Já que você acabou tocando nesse protocolo que vem do CNMP, que é só aproveitar, então, para saber assim, você acha que essa atuação padronizada a nível nacional vai ter uma importância, vai ter um reflexo muito positivo, a gente pode dizer assim, porque hoje cada estado tem uma forma de atuar diferente quando a gente fala em juizado do torcedor, certo? Sim. Do torcedor e grandes eventos, em alguns estados eles estão presentes só dentro do estádio, outros estados, o juizado do torcedor e grandes eventos está nos shows também e a forma de atuação dos promotores a nível nacional ela varia bastante, né, assim, por exemplo, uns fazem o táxi para ter sido organizado, outros não, enfim, você acha que essa atuação padronizada, ela tende a ser benéfica nessa matéria que talvez assim, entre aspas, seja pouco estudada, a gente pode dizer assim, porque a gente vê grandes estudiosos de diversos temas, mas na atuação do Ministério Público, no que tange a essa matéria específica, o que eu percebo ao longo dos anos é que acabam sendo os mesmos, né, que estão ali se debruçando na matéria, então esse protocolo unificado, né, um protocolo de atuação, você acha que vai ter benéfico? É, eu acho que vai ser benéfico, quando eu cheguei, eu pensei primeiramente quando recebeu, né, eu falei, ah, não, meu Deus, lá vem mais atribuição, mais coisa para a gente fazer, mas quando você estuda e aí debruça e vê as intenções, a necessidade mesmo de padronização, porque a gente ficou aí durante muitos anos na tentativa e erro, dando cabeçada, naquelas nossas reuniões do CNPG, que às vezes a gente trocava experiências ali uma vez por ano, no máximo duas vezes por ano quando dava, trocando experiências, aí olha lá no Paraná eles estão fazendo isso, olha lá em São Paulo eles estão fazendo isso, vou fazer também, opa, aqui em Goiás eu faço isso, e aí o colega da Bahia vai fazer de outra forma, então a gente trocava essas experiências. Então o nosso órgão central, o Conselho Nacional do Ministério Público, assumindo essa atividade para trazer aí esse protocolo, essa normatização, essa orientação para todos que atuam na classe, é um norte, e é excelente, é essencial. Eu vejo com muito bons olhos, fico feliz do empenho, de ver o empenho e da seriedade com que o tema foi tratado, então eu vejo que é com um bom objetivo de trazer para o Ministério Público um protagonismo um pouco maior nessa área, que é muito importante, um protagonismo maior para o Ministério Público, que eu acho que no final rende bons frutos para a sociedade como um todo. Sandra, eu queria te agradecer pela participação nesse episódio, foi um tema que eu acho que atrai não só quem é interessado em estudar Direito Consumidor, como também em assuntos de segurança pública, e quanto também as pessoas que nem são muito do Direito, mas como a gente disse no começo, o futebol ele é uma paixão nacional, e assim, ela é uma paixão que é difundida nas famílias, não importa sexo, idade, então assim, eu acho que o tema que a gente tratou aqui foi muito rico e vai trazer sem dúvida alguma um olhar diferente para todo mundo que ouvir, que sejam pessoas que não estavam tão afetos a olhar para o futebol com esse, com essa repercussão tão ampla que ele tem e não ser, entre aspas, apenas um jogo de futebol, né, porque afinal o futebol, ele envolve muito dinheiro, ele é uma atividade econômica, ele envolve as relações de consumo, a gente tem ali, dentro de relações de consumo, a gente tem assim, desde os problemas relacionados ou não com a vigilância sanitária, enfim, ele vai trazendo uma gama, né, ele se interrelaciona, assim, com diversas matérias, e aí é muito rico, eu achei muito rica a nossa conversa, principalmente quando você falou assim, ah, os clubes também vão enxergar isso com bons olhos, a gente vai trazer as famílias de volta para dentro dos estados, refletir sobre tudo que a gente refletiu aqui hoje, eu acho que faz com que o público no futebol seja, entre aspas, cada vez mais qualificado no seguinte sentido, de pessoas interessadas em estar lá para curtir o momento familiar mesmo, né, para poder curtir essa nossa paixão nacional, então eu queria te agradecer, foi um julgado e comentado muito interessante, então deixa portas abertas aqui para que você possa voltar também para a gente trabalhar esse novo protocolo de atuação que vem aí do CNMP, então eu muito obrigada, Sandro. Eu que agradeço e tem uma frase interessante que roda assim, um brocado, que o futebol das coisas menos importantes, ela é a mais importante, porque o futebol não é lei, não é jurídico, mas é muito importante, ele movimenta a sociedade, está todo mundo conversando sobre futebol, então eu agradeço a participação, agradeço a oportunidade, e estou sempre à disposição, é um prazer falar sobre esse tema para mim, grande abraço. Muito obrigada e muito obrigada para os nossos ouvintes, não se esqueçam de curtir e de se inscrever em nossas redes sociais e também de assinar o podcast no seu aplicativo de preferência. Lembrando que você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados para sugerir um tema ou encaminhar uma dúvida, um comentário, enfim, basta enviar um e-mail para julgados comentados arroba em ppr.nt.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.